Amor Quero viver na amizade A vida é festa, é alegria Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta é fantasia Temos sossego, chamego, delícia e luar Estrela do amor, vem me iluminar A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Estrela do amor, é só de verão É um som de mil tambores batendo gostoso em seu coração Amor, quero sentir o seu perfume Amor, quero curtir felicidade Amor, eu quero sentir se tem ciúme Amor, quero viver na amizade A vida é festa, é alegria Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta é fantasia Temos sossego, chamego, delícia e luar Estrela do amor, vem me iluminar A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Estrela do amor, é só de verão É um som de mil tambores batendo gostoso em seu coração Estrela do amor, é só de verão É um som de mil tambores batendo gostoso em seu coração Estrela do amor, é só de verão É um som de mil tambores batendo gostoso em seu coração É um som de mil tambores batendo toco e Cleve Mano frio est Freh